A palavra de vida eterna O Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Você já pensou o quanto essa palavra pode ter tocado hoje no coração de muitas pessoas? Eu não sei até onde chega essa palavra hoje, mas tenho a certeza, o Senhor me indica isso no coração, de que essa palavra hoje está chegando a pessoas que se sentem marginalizadas, pessoas afastadas, julgadas fora, enfermas, especialmente na alma, e pessoas que precisam se sentir acolhidas junto com Mateus, junto com aquelas pessoas que estavam ali na refeição, junto com Jesus, os discípulos dele, que também eram pessoas vindas de várias situações, quem sabe complicadas, delicadas, no entanto, todas essas pessoas eram acolhidas, bem recebidas, valorizadas. Que beleza, se nós tomarmos consciência da imensidão, do amor misericordioso de Deus. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL